O FBI, a Polícia Federal Americana, investiga a nova denúncia contra os jornais do grupo Murdoch. O ator Jude Law teria sido vítima de escuta telefônica durante visita aos Estados Unidos. Na Inglaterra, a oposição trabalhista promete investigar as denúncias de que James Murdoch, filho do bilionário, mentiu durante depoimento a uma comissão parlamentar. A situação de James Murdoch, principal executivo do grupo na Inglaterra, se complicou depois que ex-funcionários do jornal News of the World disseram que ele mentiu ao afirmar perante comissão do parlamento que não tinha conhecimento das escutas ilegais. Dois ex-funcionários do jornal, que foi fechado por conta do escândalo dos grampos telefônicos, enviaram carta a deputados que investigam o assunto, assegurando que James sabia de tudo. O deputado Tom Watson, que faz parte da comissão encarregada de investigar o escândalo, afirmou que além desta acusação, considerada muito grave, existe uma outra relacionada a supostos pagamentos para comprar o silêncio de testemunhas. Ao mesmo tempo, o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, confirmou hoje que investiga denúncia relacionada com o ator Jude Law. Repórteres dos jornais de Murdoch teriam feito escutas do telefone dele durante viagem a Nova York. A polícia americana também tenta confirmar versões sobre escutas nos telefones de parentes das vítimas dos atentados de setembro de 2001.